Música 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 E ae cambada, aqui é o genaro Sentiram a minha falta Bom, estamos agora nesse game Chamado Pain Killer Estou nessa merda de cemitério aqui BRRRR Estou com medo Puta que pariu Estava testando a minha arma e aparece essa caveira Toma infeliz Wow, kazamba Cifro deu Gostei de fazer isso Olha lá mais uma Bang Tomou Olha lá Bang duas vezes Caramba Mas eles não me dão paciência mesmo Vou acionar agora um comentarista Amigo meu para descrever tudo o que está acontecendo Posso dizer que esse é o efeito boa tank Caramba Essa foi muito bacana Valeu amigo por ter me ajudado Aliás Não me ajudou em merda nenhuma Vai se fuder e não apareça mais no meu vídeo Seu velho corno Meu Deus O que será aquilo vermelho no chão? Será sangue? Hum? Ué Não aconteceu nada Mas que droga Estou trancado aqui Socorro 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 Eu quero sair daqui Caramba Estou tentando sair dessa merda Seus putos Vou arregaçar todos vocês Seus malditos Vão se arrepender de ter nascido Mas vocês já estão me cansando Será que é só isso que devo fazer? Que brosta Que enrosta Caramba O que estou dizendo? Será que eu tenho que entrar nesse lugar? Olha só Uma armadura Interessante Vou tentar pegar ela Para ver o que acontece Olá Como vai? Tchau Até a próxima Bom Essa foi a armadilha Que merda Olha lá Estava com saudade de vocês Meus companheiros Toma 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 Já me cansei Outra dessas coisas vermelhas no chão Parece que temos mais inimigos pela frente Puta merda Tudo silencioso BRRRRRR Estou com muito medo agora Alá Mais para me alimentar Venham Estou no meu modo Godzilla E que Mesmo sem saber o que isso significa Realmente Mas Que bosta é essa? Um anão Toma isso Engulam meu raio verde Seus infelizes Ué Tá tudo ficando escuro O que será que está Acontecendo Só isso Mas que bicharolho fraco demais Acabei com tua raça Ah Mais uma dessas áreas vermelhas Vixe Parece que aumentaram a quantidade de infelizes Toma 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 Ops Acabaram as minhas balas Estou frondido Mas Peraí Ainda tenho a minha arma de raios Bacana Legal Lololololol Foi foda Bom Vou ficando por aqui rapaz Até a próxima Até mais ver Espero por todos vocês na próxima oportunidade Se até lá eu não morrerei nesse cemitério maldito Tchau Tchau